O aprendiz de ternura sentado ao meu lado No velho mercado calado bebia um chope gelado Eu agora assistia a singela homenagem Ao velho amigo que havia partido Levando consigo a nossa emoção Cadê o verso? Cadê o som? Viajaram juntos numa mesma canção Cadê o poeta? Cadê o tom? Choram Laranjeiras e Panema Leblon Choram Amalija e Carvana Angela, Chico e Luísa E Danilo, Paulo e Campana A bossa nova e o samba Quando a saudade aperta Eu procuro o poeta Já não tem mais festa O bar já fechou A poesia acabou Só nos resta cantar Cadê o verso? Cadê o som? Viajaram juntos numa mesma canção Cadê o poeta? Cadê o tom? Choram Laranjeiras e Panema Leblon Um cantinho, um violão Um amor, uma canção Esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Que eu iria dizer Que eu iria dizer Que eu iria Obrigado.